O Senhor enviou Faça como Jacó, segura o anjo Segura o anjo, o Senhor enviou Põe pra te abençoar Faça como Jacó, segura o anjo Segura o anjo, o Senhor enviou Põe pra te abençoar Comprei agora pelos olhos da fé Tuma bênção chegando A mesa está posta O anjo vai te entregar O que você pediu O Senhor enviou Põe pra te acreditar Pegue a tua bênção E comece a glorificar Faça como Jacó, segura o anjo Segura o anjo, o Senhor enviou Põe pra te abençoar Faça como Jacó, segura o anjo O Senhor enviou O Senhor enviou Põe pra te abençoar O Senhor enviou O Senhor enviou Põe pra te abençoar Faça como Jacó, segura o anjo Segura o anjo, segura o anjo O Senhor enviou Põe pra te abençoar Faça como Jacó, segura o anjo Segura o anjo, o Senhor enviou Foi pra te abençoar Foi pra te abençoar Faça como Jacó, segura o anjo O Senhor enviou Foi pra te abençoar Jacó, segura o anjo Jacó, segura o anjo Segura o anjo Segura o anjo E não deixou subir Jacó, segura o anjo Segura o anjo Segura o anjo E não deixou subir E o anjo perguntou, dizendo O que tu queres que eu te faça? Jacó respondeu dizendo Me dar a minha bênção Pra depois subir 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 Me dar a minha bênção 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 Não tem Me dar a minha bênção Pra depois escute Está na luta Segure o anjo Segure e não deixe ele subir Está na prova Segure o anjo Segure e não deixe ele subir Ele vai se perguntar O que tu queres que eu te faça Você já é medo, responde Me dar a minha bênção Pra depois escute Receba a vitória Receba a vitória Me dar a minha bênção Me dar a minha bênção Pra depois escute Subir, 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 subir Subir, subir, subir Me dar a minha bênção 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 Segure e não deixe ele subir Jacó, Jacó Segura o anjo Você segurou Jacó Mais forte E o anjo pegou o gol dizendo O que tu queres que eu diga Já correspondeu dizendo Me dá na minha bênção pra depois subir Me dá na minha bênção Me dá na minha bênção Me dá na minha bênção Pra depois subir Hoje me dá a minha bênção Me dá, me dá, me dá Me dá na minha bênção Me dá na minha bênção pra depois Me dá na minha bênção Me dá a minha bênção Nada pode subir Eu amo vocês! Olha o homem de branco que chegou neste lugar Quem está sentindo, levanta a mão pra glorificar Aonde ele está, o mal não pode ficar A doença vai ter que sair, o inimigo vai ter que fugir O seu nome é rei dos reis, senhor dos senhores Este homem de branco é o filho de Deus que está presente Olha, olha ele aí Comece a sentir Olha ele aí Vem pertinho de você Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Vem pertinho de você Vestido de lindo, branco e puro E os seus olhos são E os seus olhos são Como chama de fogo E os seus olhos são Como chama de fogo Este homem de branco é o filho de Deus que está presente Olha ele aí Comece a sentir Olha ele aí Se ele está aqui Olha ele aí Vem pertinho de você Olha ele aí Comece a sentir Olha ele aí Se está ele aí Olha ele aí Vem pertinho de você O seu nome é rei dos reis Senhor dos senhores Justo e juiz Cordeiro santo Santo dos santos Ares viráveis Ele é a estrela da manhã O eterno todo poderoso Alfa e ômega Principio e fim O seu nome é Vem dos anos Senhor dos senhores Justo e juiz Cordeiro santo Santo dos santos Ares viráveis Ele é A estrela da manhã O eterno todo poderoso Alfa e ômega Principio e fim Olha Olha ele aí 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 Vem pertinho de você Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Olha ele aí Vem pertinho de você Vai recebendo a cura aí Vem que a vitória Levanta a mão e dá glória Vem que a vitória Levanta a mão e dá glória O anjo vem descendo agora O anjo vem descendo agora Trazendo pra você vitória Quem quer receber a cura Levanta a mão e dá glória Recebe a glória Recebe aí Se dá glória Vai receber a vitória Recebe aí O anjo vem descendo agora Trazendo pra você vitória Cadê as mulheres de Deus Dá um grito de glória aí Recebe aí Receba a vitória O anjo vem descendo agora Trazendo pra você vitória Trazendo pra você vitória Cadê as mulheres de Deus Dá um grito de glória Receba a vitória O anjo Trazendo pra você vitória Quem quer vitória Da glória De alegória Receba a vitória O anjo descendo agora Trazendo pra você vitória Quem quer vitória Quem quer vitória Da glória De alegória Recebe a glória Receba a vitória O anjo Trazendo pra você vitória Cadê os homens de Deus Dá um grito de glória Receba a vitória O anjo descendo agora Trazendo pra você vitória Cadê o povo de Deus Dá um grito de glória Receba a vitória O anjo descendo agora Trazendo pra você vitória Trazendo pra você vitória Quem quer vitória Dá glória Se der glória Receba a vitória O anjo Assim Quem quer vitória Dá glória Se der glória O anjo Trazendo pra você vitória Deixa o bem filho do santo Te envolver Deixa o bem filho do santo Te envolver Eu quero ouvir vocês Deixa E você vai ver A glória de Deus Aqui descer E você vai ver A glória de Deus Aqui você Deixa o bem filho do santo Te envolver Adore Adore Deixa o bem filho do santo Eu quero ouvir vocês Vem alto Deixa E você vai ver A glória de Deus Aqui descer E você vai ver A glória de Deus Aqui descer É glória que sabe É glória que desce É com poder que é Que desce É glória que sabe É glória que desce É com poder que é Assim ó Glória 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 não Filma aí Tá pegando fogo Se encha de poder Glória É glória 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 O fogo O fogo vem Descer É glória Glória Jesus vai te renovar Renova Jesus Renova agora Renova com todo Lá da glória Renova Jesus Renova agora Renova com todo Lá da glória 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 Fernando José Que Deus abençoe Glória Glória E encha de poder Glória 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 Jesus vai te batizar Batiza Jesus Batiza agora Batiza com todo Lá da glória Renova Jesus Renova agora Renova com todo Lá da glória 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 Deixa o Espírito Santo se envolver Deixa o Espírito Santo se envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer assim É glória que sobe, é glória que desce É com poder que a igreja estreme É glória que sobe, é glória que desce É com poder que a igreja estremece Glória, glória, você que tá em casa recebe a vitória Glória, glória, se encha de esconder Glória, 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 glória O fogo vai descer, glória, glória sim Glória, 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 glória Ai glória sim, vocês assim Glória, glória sim, glória, glória, glória O varão do renovo vai renovar você A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar Marcha, irmão, marcha, pastor Marcha, igreja do senhor Marcha, irmão, marcha, pastor Marcha, igreja do senhor Marcha, igreja, marcha, pastor Marcha, igreja do senhor A ordem é pra marchar A horda é pra baixar A horda é pra baixar E não pra recuar A horda é pra baixar A horda é pra baixar A horda é pra baixar E não pra recuar Não adianta o inimigo se levantar A vitória já é sua Não precisa desanimar Estende as suas mãos E o mar se abre lá e o bem E do outro lado O hino da vitória você vai cantar A horda é pra baixar A horda é pra baixar E não pra recuar A horda é pra baixar A horda é pra baixar A horda é pra baixar E não pra recuar Se o vento soprar A horda é pra baixar A horda é pra baixar A horda é pra baixar E não pra recuar Macha irmão, macha pastor Macha irmão, macha pastor Macha igreja do Senhor Macha irmão, macha pastor Macha igreja do Senhor Vejo um homem de branco Dentro da congregação Fejo um homem de branco Com cantar na mão Fejo um homem de branco Dentro da congregação Fejo um homem de branco Com cantar na mão Fejo um homem de branco Pra beber Ele quer se dar água Ele quer se dar água Ele quer se dar água Pra beber Pra beber Pra beber Ele quer se dar água Pra beber Vejo um homem de branco Dentro da congregação Fejo um homem de branco Com cantar na mão Fejo um homem de branco Dentro da congregação Fejo um homem de branco Com cantar na mão Ele quer se dar água Pra beber Ele quer se dar água Ele quer se dar água É de volta O Senhor da pessoa Pra beber Ele quer se dar água Pra beber Ele quer se dar água Pra beber Ele quer se dar água Mas contempla Contempla Esse varão Mas contempla Contempla Esse varão Mas contempla Contempla Esse varão Seu pato de fogo Cazado Está pegando fogo aqui Quem quer receber Levanta a mão aí Pra cantar Eu vou dar você Mas contempla Contempla Esse varão Mas contempla Contempla Esse varão